Ó galera, mais um videozinho aqui para o canal Histórias da Minha Vida Hoje eu vindo de Antonina do Norte, mais meu amigo Gilvan A gente deu uma paradazinha aqui já no Açaré Porque a gente viu uma coisa muito linda E a gente quer deixar registrada para vocês O arco-íris galera, olha esse arco-íris Como ele está de uma ponta a outra Estou mostrando para vocês aqui em primeira mão Aqui em Açaré, Ceará Olha, de uma ponta a outra galera, esse arco-íris Aqui no alto Aqui no Banguê, né Gilvan? Banguê, Gilvan está ali, está filmando também Deu uma paradinha com o meu carro aqui E a gente está mostrando aqui Já são cinco e pouco da tarde, já está escurecendo Ó galera, mostrando aqui o sol já indo embora, né? E eu estou mostrando para vocês aqui o arco-íris Eu vou aproximar mais um pouquinho aqui O arco-íris de uma ponta a outra Fazendo um arco, né? Ele já está desaparecendo galera, ó Na hora que a gente vinha, dava para ter filmado mais Mas ele já está desaparecendo Então está aí, ó Já está indo embora galera Mais um videozinho aqui para vocês Mostrando aqui Um pouco Do Banguê, galera, ó Antigamente aqui era só Mais mato Mas já tem bastante casa aqui no Banguê Ó galera Que lindo O arco-íris já foi embora Eu espero ter registrado legal para vocês aí E até o próximo video E até o próximo video E até o próximo video E até o próximo video